Esse vídeo é um oferecimento da GearBest e MVD Shopping importado. Links na descrição. Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, como vocês podem ver, eu fiz uma nova intro aí, fala aí o que vocês acharam dessa intro aí, se ficou bacana, se não ficou, vou ver se eu consigo usar também o microfone dessa forma aqui para ver se ficou bacana o áudio aí também. Beleza? Então, galera, é o seguinte, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, um vídeo que está gratuito, um vídeo não, um jogo que está gratuito aqui na live americana, que foi lançado, se não me engano, hoje ou ontem, se não me engano, não lembro que hora que é agora, mas é esse jogo aqui, Tera, ele está gratuitamente, que eu já resgatei aqui, só está aparecendo para instalar, eu só não coloquei para instalar, porque o jogo é grande, o jogo tem 48 GB, mas ele é um MMO aí, RPG, para quem curte aí, tem as versões pagas dele também, que é a versão que eu creio que tenha coisas, itens que vai te adiantar no jogo, né, mano, mas tem sim a versão gratuita dele, você pode baixar, você que curte MMO, ele pode instalar no seu Xbox e jogar de boa. Lembrando que o jogo está somente, por enquanto, na live americana, ele não está aparecendo na live BR, tem aqui alguns screenshots do jogo aqui, até bacana essas screenshots, me lembra Darksiders, eu não curto muito MMO, RPG, essas paradas assim, RPG até curto, mas não MMO, mas eu estou ligado, tem muita gente que curte aí, e eu acho que pode ser uma boa opção para você testar aí, para você que está enjoado em algum jogo aí, essa aqui é uma opção a mais para você jogar aí, e gratuitamente, mas ele está somente na live americana por enquanto, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer para ir para a live americana, eu já estou na live americana, não vou fazer, mas eu vou mostrar para vocês como fazer aqui, vocês que não saibam. Eu estou aqui, você vai em configurações, sistema, idioma e localidade, em idioma e localidade, você vai mudar aqui, note que o meu está localidade Estados Unidos, o seu provavelmente está no Brasil, então você vai colocar Estados Unidos, reiniciar o seu console aqui do lado e pronto, já vai estar nos Estados Unidos, vai procurar o jogo na loja e vai baixar o seu jogo. Depois é só você voltar normalmente, você vai vir aqui, de novo, vai colocar Brasil, Brasil, pronto, reiniciar o console e já vai voltar para a live BR, beleza? Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje aí, vou trazer mais vídeos para vocês, eu já estou com uma ideia aqui na cabeça aqui, que justamente um das dicas que eu vou trazer para vocês aqui é o The Reacher 3, que ele está custando R$ 71,00 nessa promoção agora na live BR, mas na live turca você consegue comprar ele por menos de R$ 50,00, acho que R$ 38,00, na verdade ele está R$ 38,00, só que você compra um gift card lá de R$ 50,00 da moeda de lá, R$ 50,00 da moeda de lá é R$ 43,00, ele está custando R$ 38,00 da moeda de lá, então você consegue comprar e ainda ter um saldo, eu vou trazer um vídeo de como fazer isso, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo, fui!